Você ainda não agendou um horário pra vir aqui na IGO pra você fazer o seu tratamento de prótese e protocolo nesse mês de agosto? Gente, corre! É tempo limitado. Doutor, agora é hora de ter aquele sorrisão pra começar 2019 já, né? Isso aí, Mário. Prótese e protocolo hoje tá bem mais fácil de fazer. E a gente tá preparando um formato de atendimento bem legal agora no mês de agosto pra que as pessoas consigam fazer seu tratamento, Mário. Então a hora é agora. Aproveita, vem na IGO, profissionais de primeira linha e pra atender você muito bem. Volte a sorrir muito bem com esse tratamento de prótese e protocolo. Então agenda o horário aí, 3117-7502. Tem também o WhatsApp, o número tá aí na tela. Vem aqui na IGO e vai ser feliz, meu amigo.